Começa na próxima sexta e segue até o domingo na cidade de Sumé, no Cariri, Paraibano, a décima edição do Festival de Arte e Cultura, o Secas. O evento traz em sua programação dança, teatro, circo, poesia, música, artes visuais e ainda ecoturismo. Tudo de maneira gratuita a toda a comunidade. Nós conversamos sobre o evento com um dos idealizadores, o Alan Barros, sobre as novidades desse movimento cultural que existe há 10 anos. O Secas hoje é chamado de Festival de Artes Integradas, Festival de Artes de Sumé. Começou sendo chamado de Semana de Cultura e Arte de Sumé. Eu considero que é um movimento. Além de um festival, é um movimento, um movimento de resistência cultural, um movimento de articulação de artistas, de produtores e da comunidade que é afim com o evento. É um movimento que tem essa característica de buscar democratizar a cultura, levar as diversas manifestações culturais, das artes cênicas, das artes visuais, da música, de oficinas, enfim, busca cultura popular, busca trazer todas essas linguagens na forma de apresentações, na forma também de formar algumas pessoas e de dar acesso, né? Dessa história de a gente fazer um evento totalmente gratuito. No início, o festival ainda era visto com um pouco de estranheza, assim, com as pessoas locais. Mas com o tempo, elas foram se adaptando a ver sempre gente diferente na cidade, a ver que existem pessoas locais que têm suas formas de expressão e que elas, às vezes, não têm espaço para fazer isso. Então, isso foi, aos poucos, conquistando a população e hoje todo mundo espera pelos secos, né? Acabou de que a gente consegue fazer, pelo fato de ter feito apresentações e ações descentralizadas, faz com que as pessoas, assim, das comunidades como um todo, principalmente das comunidades periféricas, elas abracem muito o evento, elas queiram muito que aconteça, né? Hoje, o secos, ele é esperado não só por sumer, mas também por Monteiro, por Serra Branca, por Zabelê, pelas cidades vizinhas ali, né? Boa noite, pessoal, que tá na sede Meu coração perde que eu brinque todo dia O tema, esse ano, resistir faz parte, né? Ou existir faz arte. Que é bem isso, assim, essa resistência é mesmo uma insistência, né? Também, da gente que quer fazer uma coisa diferente no local, que a gente quer dar oportunidade para as pessoas verem que existem possibilidades de fazer diferente, de crescer com aquilo que elas sabem fazer, Mas é muito difícil, muito, bastante. Que tem anos que a gente ganha edital, tem anos que a gente ganha o projeto, né? Via edital e consegue fazer uma edição melhor. Mas, infelizmente, a maioria desses dez anos, assim, poucos foram dessa forma. A maioria foi de forma colaborativa. Gostaria muito que a gente tivesse mais apoio do poder público, de iniciativas privadas também. Só não fale mal da minha terra, porque aí não deixo Me chamam de rapadura, sou doce, mas quebra o queixo Trabalho com costura, me mexo, faço sem desleixo Escritura, encorte e costura, fecho todo esse eixo Quero convidar todos vocês para irem prestigiar o Secas, o Festival de Artes de Sumé. Vai acontecer entre os dias 24 e 26 de novembro, né? De uma sexta a um domingo. Tem a programação, está variada entre artes cênicas, artes visuais. A gente vai ter uma exposição com os dez anos, contando essa história dos dez anos do festival. Vai ter música, vai ter cinema, vai ter poesia e vai ter parceiros de ecoturismo também pela comunidade, pelo Cariri, né? Pelas belezas do Cariri. Então, gente, vamos para o Secas, vamos fazer parte desse movimento que ele não é só do Sumé, não é só do Cariri, ele é da Paraíba. E quem sabe até dizer que é do Nordeste também. Então, agradeço muito. E vamos lá, vamos para o evento. Espero que eu vou mandar, espero que eu vou mandar Fica embolada do engenho da cultura popular Espero que eu vou mandar, espero que eu vou mandar Cearense, cabra da peste, das brinha do Ceará Espero que eu vou mandar, espero que eu vou mandar Rapadura, chique, chico, aqui fico pelo meu lar Espero que eu vou mandar, espero que eu vou mandar Norte, Nordeste, me investe, por isso não vou parar